Oi pessoal, nossa receitinha hoje vai ser de coxa e sobrecoxa assada. Eu tenho aqui um quilo e 118 gramas. Veio um pacotinho só, essas três coxas com sobrecoxa. Precisa dar uma limpadinha, tirar essas gordurinhas, algumas pelezinhas que não saiu quando eles fizeram a limpeza dos pés dos frangos. Então aqui precisa dar uma limpadinha, vou remover um pouco dessas gordurinhas que tem, não vou tirar a pele, só vou dar uma limpadinha, tem uns fiozinhos de penugem. Então é isso, eu vou dar uma limpadinha e já já volto com os ingredientes. Bom pessoal, eu já dei uma limpada aqui, o tanto de gordurinha que eu tirei, algumas sujeirinhas. Agora vou passar esse frango aqui numa água com vinagre, para tirar um pouco do cheiro. Não tem medida, é só para dar uma limpadinha mesmo no frango. Pessoal, já passei o frango no vinagre, já dei uma escorrida. Então agora a gente vai fazer o tempero aqui. Para o tempero do frango eu vou usar aqui salsa e cebolinha, vou usar um pouco de cebolinha, vou usar um sachêzinho desse de maionese e uma colher de sopa rasa de tempero preparado em casa, tempero para carne. Gente, para mim dá uma fiadinha na minha faca, eu esfrego aqui uma na costa da outra. Dá uma limpadinha, pôr ou passa na água e vamos cortar aqui o nosso cheiro verde. Vou cortar, vou tentar cortar bem fininho. Essa faca aqui é aquela faca que enferruja, eu gosto muito do corte dessa faca. Qualquer uma fiadinha, ela já fica boa. Bom gente, já piquei aqui a minha cebolinha, vou colocar ela aqui na xícara e vamos picar a salsinha. E o talo aqui a gente vai picar também bem fininho. Você pode passar também, gente, esses ingredientes que no processador dobrem mais rápido. A gente que usa bater as folhinhas da cebolinha, da salsinha. Então gente, prontinho agora, vamos fazer aqui o temperinho da nossa coxa sobre coxa. Bom pessoal, agora vamos fazer aqui o tempero do nosso frango. Eu vou passar essas coxas sobre coxa para essa vasilhinha que é maior. Vai ficar bem certinho aqui dentro. Bom gente, aqui a receita geralmente é um quilo de carne e uma colher de sopa rasa de sal. Então eu vou usar aqui um pouquinho mais, vou usar um tanto assim. Mais ou menos assim para não ficar muito salgada aqui a nossa carne. Vamos colocar um pouquinho da mostarda. Mais ou menos uma colher também de sopa de mostarda. Vamos usar aqui um sachezinho de maionese. Acho que vou cortar com a tesoura aqui para não arrastar. E agora vamos usar aqui um pouco dessa bolinha. Bastante cebolinha. E a salsinha. Bem gente, lembrando que vou colocar aqui o colorau. Vou usar aqui uma pitadinha de colorau. Para ficar amarelinho o nosso frango. Eu gosto bem amarelinho. Gente, agora é só misturar tudo muito bem. E deixar aqui o frango não marinado. Eu vou colocar a mão aqui para ele ficar bem misturadinho. Dá uma boa esfregadinha no tempero no frango. Fazem gente aí essa receitinha. É uma delícia. Fica maravilhoso esse franguinho. Com esse temperinho de mostarda, maionese. Bastante cheiro verde. Vamos misturar bem. Para ficar bem preparadinho. E vamos deixar aqui por uns 30 minutos. Ou se você preferir, você pode temperar de um dia. A noite fazendo almoço. Ou temperar de manhã fazendo a janta. O sabor é que o tempero vai penetrar bem mais na carne. E vai ficar uma carne maravilhosa. Olha gente. Que maravilha. De tempero. Muito lindo, lindo, lindo. Que bonito fica. Essa receitinha aqui, gente. Eu vou deixar apenas 30 minutinhos no tempero. E já vou levar no forno. Então vou deixar ela tampadinha aqui. Aguardando os 30 minutos. Dei o pau. Que bonito, esse daí ou o pau. Que bonito, esse daí. Que bonito, esse daí ou o pau. Legenda Adriana Zanotto